Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná pretendem iniciar os testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19 ainda este ano. A previsão é de que o imunizante fique pronto em 2022. Os detalhes da vacina foram apresentados nesta segunda-feira em entrevista coletiva online. O imunizante está sendo desenvolvido por professores e cientistas da Universidade Federal do Paraná e a previsão é de que a vacina possa estar disponível no ano que vem. Nós vamos reunir os resultados necessários para pedir autorização para a Anvisa e o processo de autorização muitas vezes ele é demorado e tem que ser demorado porque a Anvisa tem que analisar com muito cuidado todos os resultados apresentados eventualmente volta para que nós precisemos realizar novos experimentos mas a nossa ideia é ter todos os resultados necessários para pedir autorização ao final deste ano. O projeto deve receber um investimento de aproximadamente um milhão de reais da unidade gestora do Fundo Paraná da Sobretendência de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Uma vacina paranaense, uma vacina de baixíssimo custo, uma vacina que, portanto, pode dar as condições no futuro para uma soberania tecnológica nesse sentido que hoje, enfim, tem afligido a nossa sociedade, a espera de IFAS da Índia, da China e uma vacina com um mecanismo, enfim, tecnológico e uma imunização que até aqui se demonstrou bastante alviçareira. Segundo a instituição, a vacina usa insumos nacionais, o que diminui o custo de produção do imunizante. Além disso, nos testes pré-clínicos, os resultados foram animadores. Porém, ainda precisam de mais testes, sendo que as duas primeiras fases clínicas em humanos devem ser relativamente rápidas. No entanto, a terceira deve ser um pouco mais demorada. A vacina já apontou a produção de anticorpos em estudos na fase pré-clínica, realizada em Camundongos. A pesquisa pretende ainda descobrir se os anticorpos produzidos pela imunização têm efeito neutralizante, ou seja, se eles impedem que o vírus interaja com os receptores das células. Ainda de acordo com a Universidade Federal do Paraná, atualmente no Brasil, existem entre 8 e 10 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento. No entanto, a vacina da universidade está entre as cinco mais avançadas. A plataforma é bastante promissora, é imunizante, seria subcutânea. E também existe essa nova formulação que nós começamos a testar há pouco tempo, que seria a intranasal. Então, existem duas possibilidades. Então, talvez nós consigamos terminar o projeto com duas apresentações possíveis. Pois... Pois... ... ... ...